Eu te amo de noite e de tarde Primeira batalha da noite Alvarenga vs Salvador O bagulho vai ser como família Todo mundo com a mão pra cima Chega com nós Eu quero ver, eu quero ver SANGUE Vamos lá Boa noite batalha da aldeia Ah mentira que você está assim morto logo cedo Boa noite batalha da aldeia Então vamos pra abrir a noite é tipo assim É só o índio mais pesado da tribo que incendia Isso é batalha Isso é batalha São os índio mais pesado da tribo que incendia Isso é batalha Isso é batalha Cala sua boca, você vai tomar um pau Até porque você sabe na minha frente você nunca foi real Esqueci do meu mano, você sabe nessa sessão Hoje eu vim deixar esse reação sem reação Você é muito fraco, tuta, você vai comer ração Até porque na minha frente você não é um tchutchucão Vai, pera cruza, fale até de tchutchucão Você pensa que é o passe, não é o pactão Então volta pra trás trutão que aqui é paquistão Nós explode sua casa, nós tá tipo o faquistão Eu errei a rima vacilão Mas mesmo assim eu te bato porque você é um cuzão E mesmo se você sabe é pra somar Mesmo se eu errar rima vai ficar melhor que se você acertar Porque você é um gosta e não sabe rimar E hoje da aldeia eu vim pra te expulsar Você falou, eu mano, que você explodiu a minha casa Eu faço freestyle agora e a aldeia eu ponho em brasa Sabe por que? Você não ataca Você explodiu minha casa, não morreu porque você que é a barata Aí, a mulher fala, já vou matar Enquanto eu faço a rima, só para improvisar Você fala paquidão, você é um vacilão O seu pai que te dá os seus paquidão Aí, não vai de nada pra não ganhar nada Eu faço o bagulho, essa que é improvisada Você se fudeu, comigo pereceu O seu acerto foi você batalhar contra eu Sabe por que? Eu faço frio quase Porque hoje eu tô revoltado e vou ter que ficar na primeira fase Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Salvador Alvarenga Segunda plateia de Alvarenga Jurados, 3, 2, 1 1 a 0, Alvarenga Ah, moleque, terminou, começa Solta a noite, DJ E aí, todo mundo, porra Vamos lá Levanta a mão Bravão, 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 bravão Ai, ei Tranquilidade, meu mano Que eu chego rimando na roda Enquanto você acha que é bom Só que sua rima só me incomoda Na moral, que eu faço freestyle Agora, moleque, sempre com amor Até porque hoje é tanta fonte live Que ninguém te salva a dor Moçava nem a dor, não salva nem a alegria Não salva nem o bagulho, não salva nem empatia Você acha que é bom comigo, tá ligado? Que moleque, vai tomar no cu, você é pura hipocrisia Eu até gaguejei, mas voltei, tá ligado? Moleque, eu cheguei agora bem travado Faz o ponto, manda na rima, tá ligado? Você é muito fraco perante o improvisado Ei, comigo você não vem e não tenta Que eu faço o bagulho que você não aguenta Enquanto você acha que é bom, você não aguenta Agora sua rima nunca que me alimenta Sabe por que você é fraco na moral? Você é fraco na moral? Você não é beisebol Você é futebol americano E pra você hoje é final Na dieta de tal E aí, salvador! Nada me ensalva da dor Só que você é um fudido Não quero a salvação desse salvador Que fica vendendo uns panos ungidos Cê não entende, né, mano? Cê sabe que agora eu já vou te ensinar O meu pai que comprou os meus panos Foi isso que cê vê na batalha constar Você não sabe da minha vida Sabe que agora quer ser a disputa O meu pai me dá o meu sobrenome Se cê quer saber, meu mano, foi uma luta Então você não sabe, meu Deus Se você não sabe, não vem falar Rima que é boa, meu truta Com certeza, mano, cê sabe que eu vou te ensinar Esse maluco é tão otário Mano, sabe que agora você é vacilão Essa batalha talvez vai pro seu canal Com você fazendo uma reação Só que você não vai passar de fase Porque isso não tá em questão Você só se embolou, embolou Só que o seu speed flow Nunca que vai ser bom Jurados, três, dois, um Terceiro Rolder Bate em volta, sinistrão, DJ Solta mais Depois da batalha Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Eu falei até que você é youtuber Depois da batalha cê vai embora de uber O meu frio é discreto, é sem hipocrisia Cê compra livro do Felipe Neto, eu de filosofia Entendeu? Ei, 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 ae, na moral cê fala do Felipe e não se toca Ei, 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 foi mal rapaziada Ei, 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 você fala do Felipe e otário cê não se toca Você tá mais para a Lucas, por isso que fica imitando uma foca Ae, você é fraco no alto túnel, se o seu pai não te assume, o rap me assume Eu sou foca fazendo palma pros irmão e eu sou foca no foco da missão Cê não entende mano que você é cuzão, não vai aparecer aqui que a câmera não foca em cuzão Ei, 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 você fala que é foco na missão Cê é um puta ramelão, eu tô mais pra Rashid, essa aqui é minha gratidão Sabe por quê? Cê é um infeliz, é tipo o DMC que tem que fazer a sua própria dica Cês viu como ele é um bosta, pode perceber no que ele veio falar aqui na R.A.P Sabe por quê, meu truta, é pra esclarecer Cê quer tanto ser o Rashid, cê é um bosta e não quer ser você Sem caô, eu quero ser todo mundo, menos o Salvador Nunca você, faço freestyle agora, na moral, vai se fuder Realmente não vai ser o Salvador, cê inteligente, que não vai ganhar batalha, que você é residente Otário, cê é saber pra te explicar, vai se fuder que depois disso cê vai se aposentar Na moral, você é fraco e nunca falha, cê só fala de ganhar batalha Eu faço freestyle, na moral, eu faço rap pra ajudar a cultura com meus projetos social Eita danado, microfone falhado, vamo lá família Barulho para as rimas do Salvador Alvarenga Salvador Alvarenga Jurados, 3, 2, 1 Salvador, pra cima, faz É a nossa, é a nossa